Música Enfrentar desertos muitos vazios Superar os medos mundo sombrio Vamos prosseguir, criar os caminhos Vamos revezar os nossos destinos Viajar pra dentro pra se transformar Olhar para longe pra juntos mudar E vamos viver a nova viagem É a nova aliança abrindo passagem Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança Transpassar fronteiras, quebrar as correntes Deixa falsos ídolos de corpo emitir Ficar bem mais leve com alma mais pura Na distância que une a quebra que cura Vamos renascer e juntos vencer É um bom momento pro novo crescer Planta que brota, nós somos os vales e montes É a nova aliança no horizonte Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança Com sentir a vida voltar ao princípio Aceitar limites, pintar o difícil Humildade valente, família mais firme Entender que a essência é o que tem de sublime Amizades profundas, um mundo mais calmo Ter a empatia por hino, por salmo Vamos reviver, festejar, já é hora É a nova aliança que agora Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança Fé, amor, esperança